Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro só daquele irmão Late coração, late coração Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê faz Deu tudo errado, olhei pro lado Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro só daquele irmão Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama, vai Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Chama na pressão Chama do pisouro do papai Vai Cê é uma banda, é não seu teclado papai Segura a pressão dos paredões aí E se é macio, você é só Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom 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 Oh, 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 vai, 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 vai Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chama do piso Cê é nosso papai Cê é nosso papai Cê te apresenta os valedões, vai Solta o meu um de valedão E é uma banda E é um Rogério Basta não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E não quero me entregar Gosto muito de te ter Vendo de estar com você Sabe que eu sei provocar E não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido se apaixonar Um, dois, três E senta com força Pede a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita Senta com força Pede a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita Chora, amizade Chora, amizade E é um Rogério Oh, 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 oh Gata, não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar E não quero me entregar Gosto muito de te ter Lindo de estar com você Sabe pra eu se provocar E não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato É proibido se apaixonar Um, dois, três E senta com força Mete a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita Senta com força Mete a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogério te excita E quem tá no comando do peixe É o Caio DJ Três, dois, três, dois Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha Mas eu gosto é das errada Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha Mas eu gosto é das errada É só botada nas cachorras Botada nas sacardinha Só nas boca Nas boca Nas cotarias É só botada nas cachorras Botada nas faminha Só nas puta Puta, puta, puta As putarias E é só botada nas cachorras Botada É só botadinha É só nas puta Escuta, escuta Escutaria Tá leve, capitão Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha Mas eu gosto é das errada Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contrai certinha Mas eu gosto é das errada É só botada nas cachorras Botada nas sacardinha Mas eu gosto é das errada 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 A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, com o passinho do relogio Bunda hipnotizada, com o passinho do relogio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tiktok também Acompanha o reloginho com bumbum, aí de né Toma, abaixadinho Vai devagarinho Abaixadinho, toma, toma Vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, com o passinho do relogio Bunda hipnotizada, com o passinho do relogio Abaixadinho, toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixadinho Vai devagarinho, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tiktok também Acompanha o reloginho com bumbum, aí de né Abaixadinho Vá devagarinho, vai devagarinho Impinotiza, bebê Eu já pausinho da cachoeira, meu patrão Eu já pausinho o bravo dos faredão Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu brilho, seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto Do seu biju, sem o fogo, tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném, é o japonzinho Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném, é o japonzinho Daquele jeito, eu e a pãozinha da cajuira, meu patrão Eu e a pãozinha do próprio paredão Amor do bico, é o que eu quero Vem morrendo assim, o que é pressão, papai? Eu e a pãozinha do próprio paredão É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de ronda Eu fico senta, o que eu quero Bora, Tiogo! Bora, Tiogo! Bora, Tiogo! Bora, Tiogo! Bora, Tiogo! Bora, Tiogo! Eu e a pãozinha do próprio paredão 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 E sempre tinha um imperador Todos os sons de paredão Vem que vem O nome da bala é volta, rapariga Que já não aguento mais de vencer Vem na pegada diferente, vinte imperador Tô aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula tá gostosa, ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com atuamento, como ela já peguei Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, bebê Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim Se a vinte imperador, papai É som de baredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula tá gostosa, ela é professora demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada, diferente Mexe até com atuamento, como ela já peguei Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, fico louco Você desce, me exita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, bebê Volta, bebê Volta, bebê A minha espécie Volta, bebê Hoje eu vou dar uma sentadinha na pique de novo Vou jogando a bunda nele, rebolar bem gostosinho Vou jogando a bunda nele, santando no macetinho Vou jogando a bunda nele, santando no macetinho Santando no macetinho Santando no macetinho Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade Do meu beijo da sentada Foi do meu beijo da sentada e da minha sacanagem Do beijo da minha sentada e da minha sacanagem Do beijo da minha sentada e da minha sacanagem Ele me ligou falando que tá com saudade Ele me ligou falando que tá com saudade Da sentada, do beijo da sacanagem Da sentada, do beijo da minha sacanagem Da sentada, do beijo da minha sacanagem Então vai me dar sacanagem Vai colocando em mim Vai soltando em mim Então vai Vai colocando em mim Vai soltando em mim Hoje eu vou no toque Eu vou chaveando Você do meu lado Com baseado bolando Vai Hoje eu tô no toque Vai Hoje eu vou no toque Eu tô chaveando Você do meu lado Com baseado bolando Hoje eu tô no toque Eu tô chaveando Você do meu lado Com baseado bolando Soca, soca, então vai soca, roda Soca, 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 soca no bobo Soca, soca no bobo Soca, soca no bobo MPJ, é um prazer ter você aqui Junte-me, estourado Nosso som é mais se você vai gostar Peseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já não me engana O peseiro vai empolgar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O peseiro vai bombar É do peseiro Da brisa Se o som é mais se você vai gostar Peseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim pra mim Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já nega O peseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Vamos juntos Já nega O peseiro vai bombar Valeu brisa estar Certo tamo junto Obrigado CJ Vem comigo Vem comigo Tiago Joga mais um papai Chama 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 Pau meu filho Não quer com nós Não tem mis Tem um meu contatinho Já vamos ler O filho não tem ideia Como eu aceitaria Bela Bibi Se é ou assim Dela Ai Mas eu prefiro o corpinho Dela É job Nela No contato em reserva É job É job Nela No contato em reserva É job É job É job Alô, Maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Lopes Gifo, alô Ale, alô Arthur, tamo junto, papai Por Isaacson Tu não quer com nós, não tem misé Tem o meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia, comer a sentadinha dela, baby Se é uma cindelera, mas eu prefiro o corpinho É bloquim, bloquim nela, no contato em reserva É bloquim, bloquim nela, no contatinho No contatinho dela Chama meu salim Ah, chama É pra tocar no Paredão Alô, Jackson Santana, tamo junto, meu papai Chama É o DG e o Batidão estronda, vai! Felipe Amorim e MC Dani Outra que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se 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 apaixonar, se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ah, MC Dani, mas não confunda EG, EG, EG E bate, 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 não estronda Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ah, MC Dani, mas não confunda EG, EG, EG E bate, 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 não estronda Só um, dois corações Me escondo o sentimento me dando um sorriso Não quero o seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão Bagunça esse vaqueiro com o celular castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga-me chamando e me dizendo o que essa noite tem Pra dançar colado Peraí, 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 peraí Bota na pegada de Japãozinho aí, meu patrão Oxê, tá errado Vai Aí tá certo, meu patrão, desse jeitinho É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O carro dos paridãs Da Corugê Ramon do Pito, vai Moça, você é safada Mas é muito nova pra brincar E se eu ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paridãs Ramon do Pito, se divertir Você vai dar muito prazer Moça, você é safada Mas é muito nova pra brincar E se eu ouvir, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Qual foi a bebida que você tomou Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Venha, se divertir Eu vou te levar pro cabaré Você vai amar E sente Vou lhe dar muito prazer Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O braço dos paridãs Ramon do Pito, sua música é bom do gol Vamos embora, meu parceiro, tem que cuidar Daquele jeito Eu e o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Eu e o Japãozinho da Cachoeira Eu e o Japãozinho da Cachoeira Eu e o Japãozinho da Cachoeira